Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do K-Drop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da K-Drop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do jogo. Recentemente eu tava pesquisando alguns jogos no YouTube e eu decidi jogar um jogo de hacks, cheats de CSGO, né? E basicamente eu deparei com várias coisas que me deixaram inacreditável. Principalmente uma coisa que entrou na minha cabeça e que não sai de jeito nenhum. Galera, será que existe algum hack para aumentar o FPS do seu CSGO? Sim. Pode ser que exista. Depois de muitas pesquisas eu decidi ver o que que acontece. Tem vários vídeos hoje, tem vários hackers, né? E vídeos que você pode ver que os hackers tiram a sombra, mudam o céu, mudam a paisagem, faz isso, faz aquilo. Então, será que isso realmente aumenta o FPS a ponto de você querer baixar um hack para jogar CSGO para aumentar o FPS? Sim. Já teve pessoas que comentaram nos meus vídeos que usa hack para aumentar o seu FPS. Você acredita nisso, rapaziada? Existe isso? Pera aí. Bom, galera. Achei esse vídeo aqui que é do Chroma, beleza, rapaziada? Ele baixou um hacker, tá? É um hack de CSGO comum. Um hack free. Ele deixou bem claro, para não ficar manchando a imagem do cara, que ele baixou esse hack justamente porque ele não joga mais CSGO e ele não utiliza hack. Não sei se ele utiliza ou etc, é mais. Ele falou que não joga mais CSGO, então ele decidiu baixar o hack para fazer esse teste, beleza, galera? E vamos lá, então, galera. Vamos ver aqui o que que ele fez aqui. Eu tirei o som porque o som tem muitos direitos autorais, então a gente não pode estar utilizando. Como ele mostrou aqui para a gente, ele colocou os gráficos tudo no full do full, tá? Para fazer o teste e lembrando, galera, nas próprias opções do cheat tem essa opção de aumentar FPS. Vocês vão ficar inacreditados, galera, porque é uma coisa que, tipo assim, rapaziada, eu falo para vocês, não compensa. Não compensa porque é uma coisa inútil, sabe, galera? Sinceramente, aumenta pouco FPS. Você pode tomar ban do CSGO, hein, galera? Você pode tomar ban. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Vamos ver aqui, mais ou menos, aqui. Tá mostrando aqui, ó. Visual. Aí tem aqui, tem um tanto de opção, galera, para aumentar FPS. Não é nessa parte aqui, não. Deixa eu ver aqui. Music. Aqui, ó. Isso, rapaziada. Tá aqui, ó. Essa aqui é a opção que eu queria chegar com vocês, fechou, galera? É isso aqui, ó. Disable Post Proseguing. Disable Fog. Disable Shadows. Né? Que significa aqui sombras, né? Disable Blood. É um tanto de coisa. Disable Team Rederização. Isso aqui, galera, é basicamente uma falsidade. Quer ver, ó? Vamos mostrar para vocês aí, ó. Pode marcar, né? Tudo, ó. Pode marcar. Desativou a sombra ali mesmo, realmente. Algumas coisas, ó. Tá vendo, ó? O brilho da negócio ficou diferente. Desabilitar o Fog. A Shaders. W Broad. Nem sei o que é isso. Mas deu uma diferençazinha, sim, rapaziada. Deu uma diferençazinha, sim. Vamos ver aqui, ó. Disable Blood. Esse hack é um hack free, tá, galera? Não compensa mesmo. Só de ser hack já não compensa, né? Essa é a realidade. Pronto, galera. Ele desabilitou. Agora ele vai fazer o teste e diz ele que aumentou poucos FPS, tá, galera? Aqui tá falando mais 100 FPS, mas eu acho que é um clickbait. Mas pelo que eu vi aqui, ele falou que aumentou taxa de 3 FPS. 3, não sei. Então foi muito pouco FPS. Mas eu acho ainda, galera. Eu acho ainda que pode sim existir um hack que aumenta FPS. Por quê? Hoje os hacks modificam tudo dentro do CSGO. Então pra ter um hack que modifica todas as sombras do jogo, todo o ambiente do CSGO, isso pode acontecer sim, tá, galera? Mas uma coisa que eu deixo bem claro no canal do CSGO, eu nunca vou apoiar isso porque, querendo ou não, rapaziada, isso é contra as regras do jogo, entendeu? E ou você pode tomar ban, você pode perder todo o seu progresso. Se você é um cara que não liga pra progresso, que nem eu, tenho minha conta intacta mais de 6 anos de jogos aí, né? 6 anos, não é que mentira, né, mano? Mais 5 anos de serviços aí pela Steam, jogando pela Steam, etc. E tudo certinho, nunca tomei ban, nunca tomei vaque e por aí foi, fechou, rapaziada? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma dica muito importante é que vocês não usem hack. Um grande abraço pra vocês, valeu, fui! Um grande abraço pra vocês, valeu, fui!